Boa noite, presidente, doutor Helder, à mesa, colegas vereadores, funcionários, quem nos assiste no plenário em casa. Hoje, dia 19 de abril, dia do índio. Saudar as tribos indígenas aí. A gente vai falar um pouquinho do processo de impeachment aí, né, que teve aprovação lá em Brasília. Estivemos representados pelo voto do nosso deputado Anderley Macris. E dizer que a nossa presidente também, antes de ser o nosso deputado Roberto Massaferra, esteve em Brasília, acompanhando lá no Senado, a aprovação que foi sancionada lá a PLC 3 de 2016, que trata da fosfoetanolamina. Agora ela pode ser fornecida para as pessoas que necessitam se submeter ao tratamento de câncer sem ter o... sem ser aprovado, sem estar completado todos os testes aí. Dizer sobre a reunião que tivemos hoje. Tivemos uma reunião com o prefeito Marcelo Barbieri, eu, o doutor Helder e o vereador José Carlos Porçani, onde a gente estabeleceu que vamos continuar comprometidos com o atual governo, visto que fomos eleitos nesse processo. Porém, o que ocorre é que serão duas candidaturas distintas. O nosso prefeito PMDB tem a candidatura do vereador Aluísio Brás, o qual nós respeitamos, assim como o PSDB deve, em breve, estar anunciando a candidatura, a pré-candidatura da vereadora Edna Martins pelo PSDB. Então, são candidaturas distintas. O governo tem a sua candidatura, o vereador Aluísio Brás, e nós temos um projeto diferente. Porém, bem entendido, no atual governo, nós continuamos querendo seguir, apoiá-lo até o término, a não ser que o prefeito não o queira. Com relação ao que foi tratado hoje do relatório da CEI do DAE, a gente ficou muito surpreso, porque uma coisa é você não concordar com o conteúdo do relatório. Então, até aí, há um respeito. Agora, fazer uma acusação com o grau de consistência que o vereador Ed Lopes fez, dizendo que saiu do gabinete da vereadora Edna Martins, que, na data que foi colocada, a vereadora nem estava mais na Câmara, na que esse período ela está cuidando do afastamento dela. quem senta no gabinete lá, que era da vereadora Edna Martins, é a vereadora Giane Trevisori. Então, a gente tem que ter as explicações exatas do que aconteceu. Como é que sai do gabinete da vereadora Giane um documento que é salvo pelo William Afonso e que, segundo o Edio, chega através de e-mail para ele. Então, nós precisamos entender esse mecanismo, entender o que aconteceu, e a gente acata aqui o posicionamento do vereador João Farias, que foi muito enfático aí, que essa casa precisa, primeiramente, averiguar o ocorrido, para depois dar continuidade a esse relatório, para, posteriormente, fazer o encaminhamento para o Ministério Público. Primeiro, para não perder a legitimidade do trabalho que foi feito. Então, a gente reforça aqui ao presidente da Câmara que se abre uma investigação aí para apurar, efetivamente, os fatos que estão sendo apontados aí. Era só isso que eu tinha a dizer. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado.